Música Casa nossa hoje Você precisa depilar as suas axilas, sua mãe, tá peludo, hein? Puxa de cima pra baixo Música Música Fala alto Música 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 Eu tô preso, mano? Música Leva ele pro quarto, tira o gema e leva ele pro quarto Então vamos pro meu quarto, vem O Igor está com a Carol A Carol está dizendo que ela é a funcionária dessa casa e que os patrões não estão E por isso vai tocar o terror na casa do patrão E nós vamos meter os patrões chegando e vamos ver o sururu que vai dar Propõe uma guerra de travesseiros aí Vem cá, me dá um abraço Um abraço abaixo, né? Já dá um nele, já dá um nele do nada Música Chega a patroa, chega a patroa agora lá, pega o flagrante a cagarem Tá tranquilo? Não faz isso Não faz isso Vai quebrar tudo Mas Pode invadir, pode invadir, patrões Que que é isso? Olha aí, Patrícia Que pariu? Que pariu? Que pariu? Que pariu? Que pariu? Que pariu? Lamar, patrícia Resolve com ele. Eu vou conversar com ele. Alô pra ele, Patrícia. Que que é isso debaixo do teu braço? Que que é isso debaixo do teu braço? Não cola a pena embaixo do braço, é isso? Não, ela que possa ser. Tá, e agora tu pode ajudar? Eu ajudo, eu ajudo. Patrícia, você começa a se interessar por ele lentamente. Deixa eu tirar uma coisa aqui, peraí. Você faz um carinho, sabe? Diferente. Até que você é gatinho. Aquilo escolheu bem. Você também é, não por isso não. Eu sou o que? Você também é. O que? Me tocada. Você é do sul? Sou do sul. Muito bonito lá. E as mulheres do sul, o que você acha? Muito linda. Passa a mão na bunda dele levemente, assim. Tem que ser gostosa. Você é safada, hein, moleque? Senta aqui na cama, me conta uma coisa. Vai, vai, leva ele pra cama. Venho aqui, quero conversar com você. Na cama? É. Maravilhoso. Tendo fazer uma situação, Patrícia, de que você vai ficar olho no olho antes de beijar, sabe? Dá aquele suspense pra dar o beijinho, vê o que que ele acha. Bota a mão, o dedinho na boca dele, assim, ó. Safado. Enche a mão de pena e fedenda com a cadeira. Seu cheio de pena é a bunda. Maridão, se quiser, do nada, entra num flagra já já. E aí? Cadê a pena? Tá tudo no chão ainda? Sem energia, seu Osvaldo. Vai na pergunta, vai na pergunta lá. Vai dormir, Osvaldo. Vai dormir, Osvaldo. Vai dormir, Osvaldo, por favor. Fica com a bunda pro alto na cama, deita de bruxo, levanta sua, sai. Fica com a bunda pro alto na cama. Ela tá vindo. Quero ir embora, quero ir embora. Tô deixando nervoso. O cara não consegue trabalhar não, irmão. Mano, não tem, mano. Tem um aspirador de pó aqui. Olha, isso. Deixa o cara louco, vai. Olha a cara do moleque, brother. Vai, vamos controle. Vamos dar esse flagrante no Igor. Eita... Tô mais nervoso que o moleque. Essa casa é grande, hein? Pra onde vai aqui? Pra onde vai? Pra onde vai? Tô perdido. Tô subindo mais. Que isso, moleque! Que pu***a, mano! Viado! Nossa, filha da p*** Nossa, filha do céu Nossa, filha do céu Meus gostosa na p*** Amor feliz Eu sei Você não vai transar não, moleque Achei que ia matar coruja hoje. Não falta isso aqui não, né? Claro que não, né? Quem é a primeira bermuda? Tá na piscina. Vai pular. É isso aí, galera. Marcelo Sem Dente tá na pista. E quando ele tá na pista, meu irmão, ele atropelha. Fica esperto. Pra qualquer momento, eu, Marcelo Sem Dente, apareço e acabo com a tua festa. Até a próxima. Acabou. Tchau.